Olá nós vamos trabalhar agora a construção dos cabelos a partir dessa base de croquis a primeira coisa a gente pode projetar aqui passar limpo essa base vou deixá-la mais simplificada o intuito agora é a gente ter a estrutura inicial bem feita mais simplificada para a questão dos cabelos nós temos aqui a parte superior do crânio e delimitando aqui então a moldura do rosto pela raiz do cabelo quando nós vamos projetar um cabelo liso dividido ao meio por exemplo o cabelo liso ele vai ter um leve volume e vai até a linha da orelha e aí ele pode ter um pouco de movimento então na parte da frente ele pode vir sobre o rosto indicando né essa mecha inicial do outro lado da mesma maneira então o cabelo liso ele vem reto mas não extremamente né então aqui a gente pode indicar como se tivesse por trás dessa orelha novamente ó ele vai ter uma leve distância da parte do crânio a partir da orelha ele vai acompanhando exatamente esse formato curvo do crânio e aí ele vai a partir da orelha ele pode ter um pouco mais de volume de movimento então o cabelo liso ele tem essa tendência de ter pouco volume aqui seja para um penteado seja para um cabelo solto essa característica então ele vem até a orelha mais liso e depois ele vai apresentando um certo movimento esse mesmo visual visto de perfil então nós temos aqui essa linha do meio como a linha de divisão e eu vou deixar e ela marcada vendo que aqui esse fio ele vai próximo ao olho vem por cima dessa bochecha então aqui a gente tem a marcação da bochecha eu tenho o perfil desse nariz a boca exatamente como a gente tem de frente ao mesmo rosto a gente passa limpo e aqui o olhinho também fechado e aí eu vou colocar aqui também estranho sem né e aí e então essa linha como eu estava falando do cabelo que está na frente essa linha ela vai pegar parcialmente nessa bochechinha então a gente sabe que essa curva ela vai fazer esse movimento próximo ao olho e aí ela vai em direção a raiz lá na frente e não seja uma obrigatoriedade mas é interessante você ter esse domínio esse entendimento de como que essa mecha é a mesma mecha vista de frente agora de perfil esse cabelo e esse cabelo então ele tem aqui o desenho do crânio o lado de lá ela não vai ter o cabelo aparente porque ele está por trás da orelha mas ela pode ter essa mecha insinuando né que veio aqui da lateral e a parte de trás pouco volume quase reto e ele desce o comprimento que a gente desejar então o cabelo liso ele vai ter a gente pode delimitar algumas mechas então essa orelha aqui por exemplo ela vai sumir assim como aqui né porque a gente vai ter as mechas do cabelo que vão estar por cima da orelha neste lado esse mesmo penteado sendo visto em três quartos vou passar a limpo então aqui nós temos a linha do centro do crânio o que que a gente falou que esse cabelo ele está levemente dividido ao meio essa mecha do cabelo ela está próxima a orelha então ela vai naquela direção ele tem um leve volume mas ele não aparece né então ele vai aparecer a partir daqui do queixo do queixo e aí ele pode vir para frente a gente sabe que essa é a mecha né que vem para frente e as demais aqui são próximo ao cabelo é aquela parte próxima da nuca aqui na frente aqui na frente essa outra mecha ela vai vir lembrando né que nós temos aqui o desenho da bochechinha ela tem essa curva aqui próxima e aí ela abre em direção ao pescoço e vem para frente certo ó ela faz esse movimento então a gente tem como conectar dando a mesma ideia do penteado que ela está utilizando e aqui ela vai ter um leve volume a partir da orelha ele pode apresentar um pouco mais de volume nesse cabelo aqui vem a raiz né e aqui a gente vai ter a mecha que vai cobrir a orelha e o cabelo visto de costa quando a gente usa em croquis normalmente né os cabelos não vão sobre a roupa então aqui a gente vai ter esse cabelo indicando que ele é dividido sobre essa linha do crânio as orelhas aqui não vão aparecer esse mesmo volume que nós temos aqui a gente sabe que próximo a orelha ele começa a ter esse movimento então aqui a gente pode fazer uma pequena demonstração né de como aplicar esse estudo de mechas agora utilizando a caneta esferográfica então a gente sabe que a parte aqui debaixo da raiz aonde começa o estudo do cabelo é a parte que vai ter mais sombra porque tá por baixo dessa mecha e nós vamos aplicar o estudo de fio a gente vai puxando com a mesma dinâmica que nós trabalharíamos com o lápis eu vou acompanhando esse movimento das mechas então aonde tá pra dentro mais sombra não é o desenho do fio mas é o fio bem pertinho ó eu posso fazer pra baixo e pra cima vou acompanhando vou acompanhando o desenho aqui da curva então eu posso ir fazendo por partes em alguns fios eu faço ele total quanto mais atrás né mais escuro ele vai ficando a gente pode também virar a folha sem problemas viu gente então fica mais fácil aqui eu quero jogar uma tonalidade mais escura essa área aqui que está pra fora é a parte aonde vai ter mais luz essa região então aqui eu tenho que deixar uma região mais clarinha e as pontas elas podem escurecer um pouquinho novamente então é fio a fio lembrando mas ele é bem pertinho um do outro e aqui ó aonde a gente tem essa parte do rosto do pescoço é aquele cabelo lá atrás da nuca então esse cabelo você pode vir com elipses fazer a sombra pra ele ficar bem escuro nesse começo e aí depois a gente pode pra diferenciar né aquele cabelo que tá na frente e aquele cabelo que tá bem lá atrás uma partezinha aqui pode ser mais claro e pega um pouquinho da iluminação né mas é importante perto da pele ele escurecer mesmo que é isso que vai dar o contraste depois com a pele e aí você pode voltar e fazer a mesma dinâmica onde você quer escurecer sempre voltar com uma segunda camada lembrando que a gente acompanha né o desenho da forma do teu objeto do teu desenho então aqui é a forma da cabeça esse contraste ó extremo de algumas mechas bem escuras e outras bem clarinhas iluminadas é o que vai dando a ideia de volume e tridimensionalidade então aqui a gente tem a mesma técnica uma técnica desenvolvida com lápis de cor aplicada com a caneta